Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Vamos que vamos! Eu sou o Rafael, psicólogo, e às vezes, mesmo com todos os sentidos, não conseguimos perceber o outro. Hoje vamos falar sobre o filme A Voz no Silêncio, e é claro, tem spoiler de todo o filme. Vamos lá! A Voz no Silêncio, e acima de tudo, é um filme sensorial, um filme de sensações. A gente percebe como os sons são colocados de forma bem sutil no filme. Usamos muito a audição nele, e no filme é o sentido que a gente sente mais. Além disso, tem cortes de imagens magistrais sobre distanciamento, ele mostra a relação de hierarquia de um personagem para o outro, além de tudo, uma ligação tão fiel com a nossa época de escola, e como a raiz presente em praticamente todas as escolas, o bullying. Afinal, ou você presenciou, ou você sofreu, ou você foi o autor do bullying na época da escola. E o filme mostra as consequências disso de forma bem ampla e bem prática. A nossa perspectiva principal é do personagem Shoya Ishida. Ele é ali um aluno brincalhão, que gosta de ser notado, ele tem ali os seus amigos, e naquela situação ele está bem confortável. Só que aí entra uma aluna nova, a Shoko Nishimiya, uma estudante surda. E isso logo chama a atenção das pessoas daquela sala, e o foco passa a ser nela. E isso faz meio que o Ishida mudar o foco dele, pra ele conseguir de volta aquela atenção que ele tinha antes. Porque isso começa a incomodar ele, não só ele, como também a companheira dele, a Ueno. E aí começa a relação de bullying dele para com ela. Que vão desde mitando a voz dela, escrevendo coisas sobre ela no quadro, até o ponto de pegar o aparelho aditivo dela e jogar pela janela. E com isso tudo ele tem ali a aprovação das outras crianças, que relutam, mas riem do que ele faz. Cara, esse protagonista aí, quando eu vi, na primeira vez aqui no filme, eu meio que fiquei bolado com ele, tá ligado? É uma parada assim que você, quando... Parece que eles fizeram um filme com essa intenção de você ter raiva dele, de fato. Porque o que ele faz é algo que é meio imperdoável, de certa forma. Embora ele era criança na época, mas querendo ou não, é uma criança que já sabia se estava fazendo um certo ou errado. Embora ele achava que o errado que ele estava fazendo era legal. Que ele queria se enturmar, aquela parada toda. Enfim, é coisa de criança barra adolescente querendo se enturmar, mesmo que seja fazendo um errado. Mas ele se ferrar muito depois. Então, eu particularmente achei essa pegada até interessante com a mudança dele com o tempo. Que precisou acontecer com ele, basicamente o que aconteceu com a garota, o que ele fazia com a garota dele que voltou pra ele. E a forma que ele foi mudando eu achei bem interessante até. Mas é um cara que, tipo, de início você fica com raiva. Você pega a raiva dele e faz. Eu fiquei com raiva, pelo menos. Volta a ser o centro das atenções. Pesquisas mostram que 88% dos casos, o bullying é cometido por pelo menos duas pessoas. Ou seja, pelo menos por pares. Que geralmente não vão criticar a ação do agressor, e sim reforçá-la. Eu não vou falar que o que causa o bullying, porque isso daria um vídeo inteiro. Eu vou focar no que os eventos causaram nos personagens. Mas pode começar com a relação de poder, aliada a uma questão fisiológica. Afinal, a proteína C reativa, que é uma substância que fica elevada, quando estamos em um processo inflamatório, ela tende a ser mais elevada nas pessoas que sofrem o bullying. E menos elevada nas pessoas que praticam. O que é mais preocupante nesse caso, é que o nível de PCR em agressores era inferior ao normal. Ou seja, teoricamente, isso causa fisiologicamente um bem-estar pro agressor. Só que a gente tá falando de um dos pontos, existe aqui uma gama de coisas que eu vou falar em um outro vídeo com outro personagem. Então, isso daqui é apresentado pra gente como objeto de ódio. A gente fica com raiva dele. Afinal, todos nós odiamos a injustiça. O escritor David Brooks escreve em seu livro, O Animal Social, ele relata um estudo que realizaram com bebês de seis meses, onde foram mostrados a eles figuras. Onde tinha uma pessoa tentando subir uma colina, outra pessoa ajudando ela, e outra impedindo ela. O que foi mostrado é que o ser humano, desde essa tenra idade, prefere a imagem do ajudante do que do impedidor. Odiamos a injustiça desde os primeiros passos. Só que a Shoko tem uma reação inesperada pelos alunos. Afinal, ela não revida. Ela tenta se aproximar dos agressores, e tenta fazer uma amizade com eles. O que irrita mais ainda o Ishida, porque ele sempre fala, Por que você não se irrita? Eu sei que você quer me bater. Só que ela não faz isso. Ele basicamente está lidando com o medo dele, usando uma atitude de ataque, vamos dizer assim, né? E ele não tolera que outra pessoa possa agir diferente. É a mesma relação que eu falei no vídeo do Bakugo. O Bakugo sente algo muito parecido pelo Midoriya. Ele não consegue controlar esse medo, esse ódio dele, e quando ele vê alguém que consegue fazer isso, e tenta fazer algo diferente, isso acaba irritando ele profundamente. Porque no fundo, toca nele. Só que aí, consequentemente, a diretoria acaba descobrindo, e é claro, os amigos do Ishida, que até apoiavam ele, riam, reforçavam aquela situação, passam a condená-lo. E agora ele vira o alvo do bullying. E o pior de tudo pra ele, que já tinha esse pensamento meio de... quase que uma inveja da Nishimiya, ele vê ela apagando coisas que escreveram sobre ele. Ou seja, mesmo depois de tudo que ele fez, ela ainda tenta ajudá-lo. Aí vem a primeira ligação, né? Ela percebeu o que ele tá passando, se identificou com o que ele tá passando, e passou a ajudá-lo. Afinal, ele tá sofrendo agora igual eu sofri. E depois disso, vai mostrar as consequências desse evento, desses eventos na vida de cada um. No livro, A Origem de Você, é mostrado que as crianças que sofrem bullying durante a escola primária têm mais problemas emocionais e comportamentais do que as crianças que não sofreram bullying. Aqueles que sofreram bullying têm mais dificuldades na escola e nas relações sociais. O filme é sensorial nesse ponto, por quê? A gente sente aquela raiva do Ishida, a gente vê as atitudes da Nishimiya, a gente não entende por que ela age daquela forma, e a gente vê as consequências do Ishida agora. As consequências de alguém que fez bullying e sofreu bullying. E é bem diferente do que a Nishimiya sente. O Ishida mais velho mostra que sofreu bastante, ele se sente muito culpado, ele aprende a linguagem de sinais por causa da Nishimiya. A culpa é tão grande pelo que ele fez, a ponto de ele pensar em tirar sua própria vida. Só que ele não faz, tenta conversar com a Nishimiya novamente, tenta uma aproximação com ela, mostrando a mudança drástica de comportamento, revelando o quão complexo é o bullying. O professor de Neurofisiologia, Carly Pierre, ele tenta explicar a agressividade humana, e ele vai afirmar que em pesquisas com animais, as emoções como medo, cólera, dor e frustração, costumam ter um efeito estimulador de condutas agressivas, que poderiam explicar também o comportamento humano, e o comportamento do bullying. O antropólogo Gustave Leblon, conta isso no já citado aqui no canal, Psicologia das Multidões. O homem não se comporta da mesma maneira, quando está em grupo ou sozinho. Em grupo, passa a ter mais comportamentos agressivos e primitivos. E com isso, buscar uma espécie de autoafirmação, o valor próprio que faça esse mesmo homem, ser visto aos olhos dos outros. Isso já explica bastante comportamento de bullying. Com isso, o autor do bullying, pode até subestimar o dano que ele está causando. E a gente vê isso no Ishida. Basicamente, a mudança drástica dele, é quando ele percebe a mãe dele dando dinheiro, pra mãe da Shoko. Ele percebe ali que causou um dano, quebrando os aparelhos auditivos da menina, naquele momento ele percebe esse dano. A gente pode identificar também que o bullying que ele sofreu contribuiu para que ele conseguisse identificar na Shoko também, conseguisse ali entender um pouco do que ela sofreu. E essa mistura de sentimentos, de ter sido o que comete o bullying, de ter sido o que sofreu o bullying, causou nele uma série de dúvidas. E uma falta gigantesca de habilidade social. Afinal, ele não consegue olhar nos olhos de ninguém, presumindo já o que os outros vão pensar dele. Ou seja... Isso daí eu cheguei a comentar quando cheguei nessa parte, que me lembrou o Kaguya, aquela parte lá do Ishigami, que ele faz basicamente a mesma coisa que esse protagonista aí faz, só que lá no anime eu até zuei, quem acompanhou comigo, eu até cheguei, pô, parece que eles perderam, não tinha muita renda nessa parte aí, porque tinha uma parte que eles não botavam essa parte aqui do rosto, só deixavam a boca, se eu não me engano, dos personagens, meio que identificando que o Ishigami também tinha esse mesmo problema de não encarar as pessoas no rosto, porque achava que não era tão bom assim, devido ao problema que ele teve lá, porque ela agora tá... Enfim, quem viu esse vídeo e o anime sabe do que eu tô falando, e aí meio que me lembrou, esse cara aí fazendo a mesma coisa, só que tem esse X assim grandão, nada discreto na cara das pessoas, indicando que ele faz a mesma coisa, devido ao que ele fez no passado com a menina. Cara, é muito, muito... Como é que fala, rapaz? Não é filosófico? É interessante, é como ele falou no início, é bem sensorial mesmo o filme, tá ligado? Eu particularmente achei bem legal o conceito. Poético, né? O cara falando em poético. Pode ser também poético, mas não é essa palavra que eu queria não, mas pode ser também. Confiança que ele tinha quando pequeno foi totalmente minada. A Shoko e a Sahara, que também sofreu bullying, tiveram atitudes distintas. A Sahara sempre tentou fugir daquilo. A Nishimiya sempre encarava, de uma forma mais pacífica, é claro. Mas ela sempre encarava o problema. Ela tentava fazer amizade com os agressores. E só quem sofreu bullying sabe o tanto de energia que é gasto nisso. Você tentar provocar uma amizade com quem está lhe fazendo mal. Só que o bullying causou um dano semelhante nos três. A auto-percepção e o auto-conceito deles é bem negativo. O professor de comunicação Joseph DeVito fala que se as outras pessoas falarem coisas ruins de você, você começa a se perceber de forma negativa. Isso aí é o auto-conceito. Com isso, o auto-conceito e a auto-estima das vítimas de intimidação são formadas devido à influência do agressor. E isso vai acabar impactando na vida da pessoa que sofreu bullying, a ponto de, por exemplo, comprometer a vida adulta do indivíduo. O bullying muda a imagem que você tem de si próprio. E a gente percebe isso na show quando ela fala que o mundo seria melhor sem ela. Que ela causa problemas nos outros. Você percebe como o auto-conceito dela está totalmente prejudicado? Porque ela basicamente é o contrário disso. Ela não faz mal a ninguém e tenta agir sempre de forma pacífica. Mas o bullying mudou o auto-conceito dela. Mudou o que ela acha que ela é. Mudou a percepção dela sobre si mesma. O Ishida, a mesma coisa. Afinal, ele sempre acha que a imagem que os outros têm dele é a imagem do agressor. E aí o grande ponto que muda a vida dele é quando ele encontra o Nagatsuka. Vê ali o garotinho sofrendo uma espécie de bullying também. E ele tenta ajudar de alguma forma. E aí aquele X é tirado do rosto do Nagatsuka e eles dois passam a ser amigos. E o Nagatsuka passa a se preocupar bastante com o Ishida. A preocupação de um amigo pode melhorar a auto-estima individual de uma pessoa. Amizade e afeto podem melhorar a auto-estima das pessoas. E vemos isso no Ishida. E aos poucos ele vai conseguindo olhar na face de algumas pessoas. Ele consegue ter coragem e perguntar pra Kauai o porquê o cabelo dela está diferente. E ele vai conhecendo outra pessoa a outra pessoa. Ele vai fazendo novos amigos. Até a cena que mostra claramente como ele se sentia. Ele se vê se divertindo com os amigos e se pergunta será se eu mereço tudo isso mesmo? E ele fica claro o auto-conceito negativo que ele tem de si próprio. Ele sente como se não merecesse mais nada. Ele virou a imagem do agressor. E o bullying que ele sofreu jogou isso na cara dele. O famoso psicólogo Carl Rogers ele fala que as pessoas que sempre se sentem culpadas em excesso não tem certeza de si mesmas. Tudo isso são características de um auto-conceito negativo. O Ishida vai se aproximando da Shoko e ele nem sabe direito qual o objetivo dele. Ele simplesmente vai se aproximando dela e ajudando ela. É bem curioso porque ele não consegue perceber os gestos dela e ela também não consegue interpretar o que ele de fato quer. Nenhum dos dois consegue ser assertivo nisso. Mostrando tanto que as habilidades sociais dos dois estão bastante comprometidas. Quando alguém é vítima do bullying a pessoa começa a se perguntar se existe algo de errado com ela. Afinal o que ele está fazendo com que as outras crianças o tratem dessa forma? E o Ishida com tudo isso foi criando também uma consciência maior. Anthony De Mello traz um conceito fantástico. Em seu livro O Caminho para Amar ele vai definir o amor como consciência. Ou seja como você pode atender as necessidades de alguém sem saber quem é a pessoa. E a gente vê o Ishida construindo essa consciência. Afinal aos poucos ele vai conhecer... ele mandou dois reais. Oi Xandinho assiste esses dois vídeos. E aliás se inscreva no canal do Alexandre na área e se você for a ter você já sabe o esquema do canal. Vem nadar comigo. Vem brincar comigo. Vem ui 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 ui. Alexandre na área balalalalalalalala. Tendo as outras pessoas e perguntando sobre quem ela é conseguindo interagir. E o bullying é a antítese da consciência pois você está atendendo apenas as suas próprias necessidades. Quando o Ishida cria essa consciência ele passa a tratar o outro de forma melhor. O Ishida ainda não entende muita coisa só que ele não joga a culpa nos outros. Ele tenta de alguma forma agora lidar com aquilo. E a cena final dele conseguindo olhar nos olhos das pessoas é a construção da aceitação dele mesmo. Ele passa a se aceitar naquele momento. E isso é a cena mais emocionante do filme. Não só isso como todo o processo dela. Mostrando tanto que o bullying é complexo. Afinal um dia você é a pessoa que comete como um dia você pode ser a pessoa que também sofre o bullying. Um dia você acha que o outro é vulnerável e você percebe que você é o vulnerável. E o filme é incrível em trazer isso. Você odeia o personagem no começo depois você entende ele. E tudo isso é um processo rápido. Fazendo você se questionar do próprio sentimento que você tem por ele e fazendo você mesmo se questionar. O objetivo desse canal é trazer essa reflexão e consciência sobre como as histórias incríveis como essa podem ajudar a gente. E sempre muito cuidado com as palavras e atitudes principalmente se você não tem uma boa consciência das suas próprias emoções. Porque essas palavras podem ser o último empurrão para o abismo de alguém. Curta, se inscreva, compartilhe. É só o começo. Até mais. Bravo. Bom, tá aí gente. Esse daí foi o Psicologia dos Animes trazendo aí sobre Koi no Katashi. Eu tô aqui em live agora. Inclusive até o Marcos Seifeiro fez uma rádio pra nós aí. Tamo junto, Marcos. Tu é brabo, tu é fera, mano! Coração de couro. Ui. E bom, falando aqui sobre o filme. Eu não sei se vocês que estão vindo aí da live agora do Marcão já viram sobre Koi no Katashi. É um filme muito dramático de certa forma, né? Que traz aí a história dos dois. personagens aí que sofrem meio que bullying sendo que um deles aí o rapaz aí é o que fazia e depois começou a passar começou a sofrer melhor dizendo, né? O bullying, né? Enfim, quem viu aí ou não viu deixa nos comentários também. Eu particularmente gostei do filme pra caramba. Eu já tinha assistido há anos atrás só que na primeira vez eu não prestei atenção. Tá ligado? Eu até cheguei a pensar na época em postar mas eu não sei o que aconteceu acho que eu não consegui postar sei lá porque eu tava com uma outra câmera na época não era o webcam que eu utilizava usava uma câmera profissional mesmo mas só que essa câmera eu só gravava de 30 em 30 minutos então meio que, né? Acabei não conseguindo fazer o que tinha que fazer na época então acho que eu não postei então eu fui ver o filme novamente em live eu vi esses dias aí recentemente então eu particularmente gostei muito do filme é um filme muito que traz muito dessa lição do que esse vídeo que a psicologia dos animais falou sobre a questão do bullying eu fui o cara que sofreu o bullying eu não fui o cara que fazia tá ligado? mas não era esses bullying pesado aquela camarada assim de caraca meu irmão o cara pegou meu óculos jogou no chão e pisou em cima eu usava o óculos na época eu precisava pra poder ler direito e tal enfim hoje nem tanto uso mais pra inclusive até nem sei onde tá meu óculos mas enfim hoje eu uso mais pra poder não ter cansaço nas vistas mas pra ler graças a Deus eu não preciso mais e não sofri esse ponto tá ligado? porque eu sei que tem bullying que é pesado do ponto do cara fazer o que ele fez no filme de pegar o aparelho auditivo da menina e jogar fora tipo várias vezes ao quando a mãe da menina tem que comprar oito vezes esse aparelho é um prejuízo eu não sei quanto é que custa uma parada dessa mas deve ser caro tá ligado? então são coisas assim que a gente vê em animes que a gente tira lições do que ou não fazer tem coisas que a gente pode tirar sim dos animes com relação a isso embora tenha muita gente que veja mais negativamente os animes do que positivamente mas enfim são opiniões diversas vou deixar o link desse vídeo aí na descrição tá bom? tamo junto mais uma vez brigadão até a próxima e valeu Alexandre o homem que resistiu aos problemas da vida não se deixou cair hoje ele brilha em luz própria com respeito amigos e família 搬 E aí A CIDADE NO BRASIL